Sete, rock doido de verão, praia do amor, outeiro, rock do platinado, Itamata E aí, tu platinado? Ela é linda, bonitinha e gosta de caqueado, ela é limpa e bonitinha e gosta de caqueado Faz o caqueado da Penelope charmosa, faz o caqueado da Penelope charmosa O Idejoso é E aí, tu platinado? Toca pancadão, sem brincadeira, toca pancadão, toca pancadão Ela é linda, bonitinha e gosta de taqueado Ela é linda e bonitinha e gosta de taqueado Faz o taqueado da perna é louco charmosa Faz o arqueado da perna é louco charmosa Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Praia do amor, um tiro Se ganha esse pio chubu, se ganha esse pio chubu Morde a perna dele, morde a perna dela Se ganha esse pio chubu, se ganha esse pio chubu Levaram a moleca do irmão E aí tão platinado Levaram, 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 levaram Levaram a moleca do irmão Se ganha esse pio chubu, se ganha esse pio chubu Se ganha esse pio chubu, se ganha esse pio chubu Hoje eu tô sem freio Já estou de governado, então fico a ligeiro Já peguei a minha chave, e hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio, hoje eu vou partir pra cima Vou dançar, vou endoitar, acelerar naquele clima Hoje eu tô tendão, tô tendão, tô tendão Hoje eu tô tendão, tô tendão Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Eu vou dar uma jabada e me puxa pra moção Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Já estou de governado, então fico a ligeiro Já peguei a minha chave, e hoje eu tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio, tô sem freio Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram não Ele deu mole e os cara não deram não Ele brigou com a namorada e os cara acolheu Só passou um fim de semana e o que foi que aconteceu? Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Mote do Platinado, entra, mata E aí, tô patinado Lá vai fogo É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chave Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chave Sento com o amor, porque sem amor as outras pessoas Sento com o amor, porque sem amor as outras pessoas Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar, gostosina, camisa de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Gosto do platinado, isso a matar Joga a mãozinha pra cima e grita E aí, tô platinado E lá vamos nós, fazer a curtição Mete ficha aí Sem mancada Tô usando rock, amor Mas é tudo que eu amo, fudido E aí, tô platinado No show do like eu vou Você com meu amor E você também Faz o S e vem Faz o canqueado da pantera cor-de-rosa Faz o canqueado da pantera cor-de-rosa DJ o Dio Brabo, porra O Dio Brabo que comanda a pantera cor-de-rosa O Dio Brabo que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa 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 Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Tem viadinho, ensina essa docinha Tem viadinho, ensina essa docinha DJ relent é o brabo, porra Rock do Platinado, Itamata 戸 rás na língua, amor Parecendo com a poquinha, muitosar avor, batução, rosa Rome raven, amor Terr Ry wood Parecendo com a poquinha, muitosar Me faz involvement 醒, lupa E aí, tô patinado Praia do Amor Olteiro Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não uso mesmo Não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Pois este ano diz que eu prefiro pensar Que não valeu a pena toda te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Eu estou no rock Eu estou no rock, amor Mas aqui eu quero Vamos afundir Vem, 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 vem Vem, 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 vem Te entreguei, eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu Pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, de amor me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, de amor me faz tão bem Amor Praia do Amor, outeiro Vai, 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 vai E aí, tão platinado Vai, 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 vai Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E parte muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar, quem sabe, acontecer Por amor, por amor, por amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Pra viver o seu amor E aí, tão platinado Vai, 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 vai O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entregui de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S5 coelho I love you Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S5 coelho I love you Banda AR15 E aí, tô platinado E aí, tô platinado E aí, tô platinado Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Consumir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Vem, tirei tão bem E parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem E eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Uh, mente tão bem E aí, tô platinado Rock do platinado Itamata E aí, tô platinado E aí, tô platinado Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Ela está de volta Ela, ela, ela E aí, tô platinado Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A luz e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau